Oi, meu nome é Maita Rodrigues, eu tenho 13 anos. Minha última novela foi O Lugar ao Sol, na Globo, uma novela das 19, onde eu trabalhei com Marieta Severo, Reginaldo Farias, trabalhei com Camorre, Monte, com Andréia Horta, e foi uma experiência muito divertida, eu aprendi muita coisa, e foi muito bom como eu vim com essas pessoas. Agora eu tô fazendo curso de inglês, já fiz curso de vídeo, agora eu tô fazendo curso de teatro, e é isso. Tchau.